Foi prorrogada até 31 de dezembro a validade das licenças de pescador profissional que exerce a atividade de forma artesanal. A pesca artesanal é um tipo de atividade caracterizada pela mão de obra familiar. Veja na reportagem de Priscila Machado. Grande parte do pescado que chega à mesa do brasileiro vem do trabalho dos pescadores profissionais artesanais. Eles são responsáveis por 60% da produção nacional. São mais de 500 mil toneladas por ano. A validade das licenças desses profissionais foi prorrogada até 31 de dezembro. O motivo para o maior prazo são as dificuldades encontradas pelo pescador para renovar a licença. O Ministério ainda não tem o número de funcionais que são necessários para gerir um arquivo de um milhão de nomes e que precisa ser renovado a cada dois anos. De tal maneira que para que eles não perdessem o seguro defeso nós recorremos a essa prorrogação que vai valer até o dia 31 de dezembro. Então todos os pescadores artesanais que estão nos assistindo agora fiquem tranquilos porque a carteirinha, a carteira de pesca do Ministério da Pesca está automaticamente renovada até 31 de dezembro e nós vamos mandar aviso aos órgãos fiscalizadores, IBAMAS, as Polícias Ambientais dos Estados, a Marinha também, para que não os multem. A prorrogação da validade da licença deve beneficiar principalmente quem recebe o seguro defeso. Atualmente são 400 mil. Nós temos mais de um milhão de pescadores inscritos no Registro Geral da Pesca do Ministério, mas apenas 400 mil pescam espécies que estão sobreexplotadas, que estão, vamos dizer assim, no regime de defeso. Então quando elas estão na sua desolva, na fase de multiplicação, eles não podem pescá-la e aí recebem o seguro. Para renovar a licença, o pescador artesanal deve procurar uma Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura nos estados. A licença de pesca é para evitar fraudes, por exemplo, na concessão de benefícios para os trabalhadores. A licença de pesca é para evitar fraudes, A licença de pesca é para evitar fraudes, a licença de pesca é a medida. Obrigado.